Quando eu vi bumbum tremendo, quando eu vi o negoção Tava inchada, tava raspada, eu enfiei logo o meu vulcadinho Pega mais uma brava, pega, pega Aí essa ataca brava, essa ataca melhor A TG Eduardo, nega Abre a porta com a piranha, do jato de um pau durão Quem é? Eduardo Putão Não conhece a voz do cara O que te come, 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 o que te come Na favela do bom é ele que manda Pega mais uma brava, pega, pega Aí essa ataca brava, essa ataca melhor A TG Eduardo, nega Abre a porta com a piranha, do jato de um pau durão Quem é? Eduardo Putão Quem é? Eduardo Putão Não conhece a voz do cara O que te come, 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 o que te come Não conhece a verra do cara